E aí Foi aonde esse corpo, foi aonde? Bem na... Caralho aqui Só falta um sub pra dobrar a meta hein Aí você vai passar, você vai subir e tem aquela quininha Que vai subir ali pro outro lado Bem na quininha ali da viradinha Então, na... Ah! Na subida? Na retona, na retona Na retona pra direita Não, não, você pegou a primeira reta... Sobe Aí tem aquela interseçãozinha pra direita ali Bem naquela... Que tem três? Bem no meio que tem três, bem naquele miolo Pô, então acho pra XT, mano Que que é, mano? Já vai embora Vai embora dessa nave aí Não, calma, deixa eu falar porque Respira, respira Não, vai embora, eu tava fazendo scanner Não, deixa eu falar porque Ele tava mesmo? Ele tava mesmo? Eu não vi nada Eu só vi... Eu só vi... Eu só vi... Eu só vi o dócil Ah, eu tô fazendo drama Mas eu achei espetaceio Eu tava ruchando na frente Eu acho que você tava atrás de mim Por isso que eu achei Não, é sério, mano Cê lembra que cê tava na frente comigo? Eu acho que cê tava um segundo Eu acho que cê tava um segundo Neck? Mano, eu vou até criminoso Ah, então eu vou esquipar Que eu não sei o que aconteceu, mano Porque pra mim foi tudo Porque essa era quem tava atrás de mim, entendeu? E a gente tem que ver quem mais vem, cara Eu, Tomahawk e dócil E talvez mais um que tava lá no scanner Eu tava ali, ó... A gente... Encerra a live, mano Assistimos a live, a meta Tamo junto, rapaz, até a próxima live Eu tava perto de chegar na iluminação e... Brincadeira, tá, gente? Brincadeira Brincadeira Na moral, né Na moral, né Na moral, né Brincadeira, mano B.E.B.P. perdidão Rapaziada, aqui também tava o Aging Fresh Esteve, viu? Só pra deixar claro aí É, demorou pouco pra falar isso, não é verdade? Não cabe nem dentro do duto, tio Caibo, sei lá, como é que fala Pô, falar pra vocês, mano Nossa, a cervejinha já me deixou doidão Ah, mano, deixa eu fazer o escampo, por favor É a terceira vez que eu tô tentando Você achou aonde, Zahir? Que eu tive saindo agora da elétrica junto com o Carlos Não, eu não fui pro caso não Acho que o caso foi pro outro lado O jeito que o Rakim fala parece muito que é ele Zahir? Então, é... O corpo... Quando eu desci ali da... Ué Ué Vocês tão me ouvindo agora? Agora... Você achou aonde, Zahir? Ah, então Tipo, saí da elétrica naquela hora que a gente fez a task Eu fiz a task ali, tipo Eu não sei se foi o que fiz Mas tipo, pra mim eu terminei pelo menos a task ali do comos de cima A sabotagem Corpo onde? Quando eu desci, o corpo tava ali tipo descendo do Y Em cima da fiação, como se estivesse fazendo fio Caralho O corpo agora é do código Ele tava comigo onde bota aquele código Em cima do scanner Tem o bagulho de botar o código Ele saiu e virou presunto O que que tá provado no scanner, véi? Ele ter assim é 100% que não... Não é Vou falar porquê Na verdade não tem como nem sofrer Não, Henrique Não, Henrique Era o Zahir e agora sou eu Não, mano, eu tô realmente perdido nesse daí, véi Nenhuma das kills eu vi Nem o Zahir e nem o Hakim Nenhuma das kills eu vi eles Eu também não Tá ligado? Alemão, alemão De acordo com onde o Carlos descreveu a primeira kill Não tinha como eu ter voltado, matado e acendido a luz Não dava tempo Só não dava tempo de eu fazer isso daí, véi Então eu não sou, cara Por isso que eu achei muito que era você na primeira kill E ainda tem um suspeito A gente não tem como por causa do scanner, né, véi? Mas enfim... Pode ser self report, cara Que era um lugar meio... Eu acho que o Zahir deu um misclick no lugar merda e reportou afobado, véi Não, velho, não faz sentido isso, mano Eu tava muito perto de vocês, véi Faz sentido sim, Zahir Eu votaria nele aí, cara Eu votaria nele aí e já acusou ós, né A gente tem que ter que colocar aqui na porta Ainda, mas é que... Pode... Vai um... Vai double kill, tá? Eu acho que foi self report pelo fato de ter sido double kill E tem muita gente aqui Mano, mano Cara, eu acabei... Calma aí, calma aí Eu reportei de te perguntar Ô Toma, eu tô fazendo download em cima de ti, cara Bebê, qual foi sua rota? Bebê, qual foi sua rota? A minha rota foi que nem no corredorzinho Pra esquerda embaixo, eu tava fazendo os fiozinhos ali Eu subi Não tinha nada... Agora? Agora, né? Pô, mas o corpo tava bem ali, exatamente no mesmo lugar do primeiro É, e tu passou por mim e tu reportou alguma coisa que eu não vi, né, mano? Bem difícil tu ter passado e não visto porque ele tava, tipo assim, no meio do bagulho Tipo, se você fosse pra baixo, você fosse pro lado É, seria difícil se ele não tivesse ali e tu matou e reportou, né, mano? É... Aí realmente seria difícil Vai sobrar pra mim, mano Aposto que o Haki vai virar em mim Eu morro bebê porque eu vi ele exatamente saindo do corpo Cara, tá me atendo louco, mano Ô, Tom, eu posso falar um bagulho? Ó Mano, não é eu, pai Eu tava em cima de ti, mano Eu tava tentando achar esse quest, tá ligado? Cara, o Ozzy eu acho que não é, mano É o B E eu, cara O cara passa por mim, mata um cara, reporta um bagulho que eu nem vi Acabou já pra mim Agora tá falando que eu matei o cara ainda É, pera aí Se tu reportou o cara e onde eu passei não tinha ninguém, como é que tá? Eu basicamente só confio em ti, velho, nesse jogo aqui Por quê? Porque, tipo, você tava agora na Elétrica, eu tive ele lá e, tipo, morreram dois Cara, os únicos dois caras que tem que ver o carro Você me viu na Elétrica? Você me viu na Elétrica? Eu te vi entrando nela Não, me viram na DM, o Darcy me viu lá em cima A não ser que você tenha matado antes Eu não vejo o Rakim há muito tempo Eu não vejo o Rakim há muito tempo também Eu vi o Rakim entrando na Elétrica Ozzy, eu tava no seu lado quando você fazia o download na Elétrica Por que eu acendi a luz? Ah, então... Mano, agora eu tava... Toma, velho Você tava fazendo... Não, você tava fazendo o upload na Elétrica Tem uma tela inteira Não, pra deixar claro, pra deixar claro Eu não vi o tu ali não, Rakim Eu acabei de sair de lá, velho Eu também não vi, cara Eu também não vi, eu também não vi, eu também Eu acabei de sair de lá, velho Não é possível, não é possível Então é o Tom, velho É mais o verdadeiro do Carlos Não, eu votei no Carlos, velho Eu votei no Carlos, velho Porque ele falou que achou o corpo que eu não vi E só ele... Safe, safe, safe Deixa eu falar uma coisa O único jeito de não dar merda, na minha opinião É votar no Tom Eu, o Ozzy Não, não é o Tom, mano Não é o Tom, velho Então vota no Carlos, mano Eu vou votar no Rakim, velho Não, 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 o Rakim não é Gente, gente, escuta O Rakim não é, o Rakim não é Como assim, velho? Gente, escuta Parando de jogar pro outro time, cara Escuta, escuta Escuta, escuta Deixa eu falar Ó, eu vou votar no Carlos e vou explicar porque Não tem como ter sido o Rakim Eu vi ele entrando na Elétrica E aí, por que você tá votando no Carlos, cara? É, que que tem a ver com o Rakim? Calma, calma, calma Você nunca falei que o Rakim, mano Ó, Ozzy, Ozzy, Ozzy Se eu tivesse participado desse Double Kill Porque foi Double Kill isso daí Eu não teria nem como ter a informação Que você tava na Elétrica fazendo o bagulho de upload Cara, mas aí que tá... Eu tava só com o Tom Ele tá com o Tom Ele tá com o Tom Você não viu, mas eu tava lá, cara Eu tô com o Tom Não tem como, cara Não tem como eu ver, entendeu? Porque eu tava com uma tela gigante na minha opinião Calma, gente, não Se eu acusasse o Rakim, ele ia virar em mim de novo Os caras tão metendo louco E a gente tá perdendo toda hora, velho Não, cara, velho Não, gente Não sou eu, mano Não sou eu, velho É o Carlos, mano Se eu focasse o Rakim, mano Ele ia lembrar de mim Confiar nessa por... Eu botei? Meu Deus do céu Ô, Toma A gente é brother, velho Eu ia botar no Carlos Ô, te contar foi pra car... Mano Meu Deus, será que eu falei cedo, hein? Será que eu falei cedo? Vem cá, Rakim Eu quero te matar, mano Imagina se não der tempo Aqui, fica aqui do meu lado, por favor Bebê, não aperta o botão Vai tomar no seu c**, mano Ele já tem gente ali, bebê Cuidado aí, mano Mano, vai tomar no c**, velho 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 Tá jogando, joga e joga, hein Olha aí, Carlos Esse daqui foi pra tu que nunca me viu ganhando de impostor, seu m***** Cê ganhou comigo, seu m***** Hoje É verdade também Meu pau não tô bom Carlos, dócil, desce em Rakim 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 Nossa, tinha muita gente aqui, fi Posso inocentar só uma pessoa pro resto do jogo aí, tá? Só isso pra falar, mano Posso inocentar duas também Eu sei duas, eu sei duas que dá pra inocentar Então tem quatro já inocentes aqui Olha só, eu inocento o bebê Ai, coisa linda Entrou o Zair, o Osniel, a XT, os três Mas eu tava com vocês na Mad Bay E tipo, também posso inocentar, porque eu vi a ordem, só não quero falar aqui, mas... Então qual foi a ordem? Fala a ordem, fala a ordem então, bora Foi o caso depois da 5 Ah, então a XT e o Osniel, acabou o jogo Que, que isso, cara? Não, não, não Mas pode ter dois impostores Só morreu Eu sei, são os dois São os dois Eu ainda tava no meio O Tomaloc não aceitou o bebê? Eu aceitei Então, tem mais cinco aqui Zair, Carlos, Dersin, dócil e eu Eu também vi a ordem Então a XT e o Osniel, acabou Já descobrimos os dois Não tem eliminação Infelizmente pra eles, acabou o jogo aí Calma aí, calma aí, calma aí Só teve uma morte Mas o Osniel, ele pode tá no... Tipo assim, pode ter um impostor no meio dessa galera aí Que não matou ninguém, tá ligado? Ó, mas clara, a gente não deixou a XT falar, né? Já falaram, tipo, não tem nem como dar play Eu reportei o bagulho, todo mundo falou Não, não, é, é É eu e o Osniel É eu e o Osniel É eu e o Osniel Mas foi podre isso, velho Foi mesmo, foi muito inoportuno, velho Isso daí, cara Deixa eu falar um bagulho aqui Deixa eu falar um bagulho aqui Ah, mas na moral Eu nunca mais essa iluminação, tá? Eu nunca mais essa iluminação Tinha seis malucos, mano Todo mundo lá na Mad Bay, velho Tava no meio do scan morrendo de medo de morrer Tinha dois caras na elétrica parados, tá ligado? Dá de matar um e recortado Eu tô agora com o bebê aqui Esqueci até que o cara é bandido Eu não, curteiro Rapaziada, deixa eu te falar uma coisa Eu vi o DCI Tá indo dar tubulaço na minha frente Só não é você falar Eu acho que é o Zahir Ô, peço perdão, mano É só porque o pai tava muito direto, velho É porque essa daí eu acho que não tinha o que você falar, entendeu? O pior é que tinha Porque tinha dois caras fazendo fio do meu lado Onde tinha o corpo, tá ligado? A gente podia inocentar quem tava na Mad Bay, mano Mas a gente não podia inocentar os outros, no final das contas Tchau